Olá, crianças, tudo bem? Na aula de hoje eu vou estar falando sobre a mula sem cabeça. Ela teve origem lá na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha. Ela foi trazida aqui no Brasil pelos portugueses e diziam muito que era de uma maldição de uma moça que se apaixonasse por um padre e se casasse com ele. E na madrugada de quinta para sexta-feira ela se transformava na mula sem cabeça. Mas por que mula sem cabeça? Diziam que os padres usavam a mula para transporte, por isso que ficou a mula sem cabeça. No folclore não tem só as lendas, a gente tem as brincadeiras também, que é as cantigas de roda, que a gente escuta muito dos nossos pais na escola. Na próxima atividade a gente vai estar falando da cantiga de roda da Ciranda Cirandinha. Chama o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o primo e a prima e vem com a gente. Até a próxima! Ciranda Ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volte e meia vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas O amor que tu me tinhas Zera vidro e se acabou Ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volte e meia vamos dar O anel que tu me deste Zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera vidro e se quebrou Zera vidro e se acabou O amor que tu me tinhas Zera vidro e se acabou O amor que tu me tinhas Zera vidro e se acabou Obrigado.